Chuta a bola, Lola, chuta. Isso. Isso, muito bem. Isso, vocês estão jogando futebol. You're playing football. Very good. Chuta a bola. Ball. Chuta a bola, Lola. Isso, amor, muito bom. Joga para o Ary. Arya, olha. Lola, Lola está dando a bola. Chuta, chuta. Joga para o Arya. Chuta, chuta. Lola. Lola. Ele, ele, ele. Onde você vai, amor? Não, não, não. Isso não é seu. Isso não é seu, Johnson. É do Arya. Deixa aí. Obrigado.